Efeito madeira envelhecida tipo madeira de demolição Feito com cimento, argamassa e areia Resolvi fazer um efeito madeira para cobrir este espaço do jardim Para a massa usei a proporção de 3 por 1 Três medidas de areia e uma de cimento Nessa massa acrescentei uma medida de argamassa que tinha sobrando aqui em casa Mas pode ser feito somente com cimento e areia Com a massa já pronta, fui esparramando sobre a área E com um sarrafo de madeira, fui nivelando mais ou menos Com a massa ainda úmida fiz riscos paralelos de 16 centímetros entre eles Os frisos ficaram na maioria vazado em contato com a terra para drenar a água da chuva e evitar trincas Fiz os riscos na diagonal para a divisão das peças Com uma faquinha fui riscando e fazendo os detalhes da madeira E aí Legenda Adriana Zanotto Usei uma vassoura tipo piaçava para fazer as ranhuras mais finas. Esperei secar por um dia. E depois de varrer e limpar a superfície usei tinta PVA da cor preto para evidenciar os frisos e nós da madeira. Logo em seguida dilui corante xadrez marrom com bastante água e apliquei sobre toda a área. Foi manchando as peças de forma desordenada com corante xadrez nas cores amarelo, marrom e vermelho. As pinturas foram feitas todas no mesmo dia sem a necessidade de esperar secar, pois a mistura das cores causa um efeito natural. No dia seguinte apliquei duas mãos de resina acrílica à base de água. Legenda Adriana Zanotto O resultado final é este aqui. Eu gostei muito, e você, o que achou? Me diga nos comentários. Me diga nos comentários. Eu gostei muito, eu gostei muito. Legenda Adriana Zanotto